Não sei você, comigo acontece, no inverno a fome aumenta e muito. E a gente sempre tem vontade de comer de tudo, principalmente comidas mais pesadas, doces, aquisquitutes maravilhosos, né? E aí é bem comum a gente ganhar uns quilos extras nessa estação. Para evitar isso, a gente tem dicas de como amenizar esta fome arrasadora. Confira! Quando a temperatura cai, o apetite vai nas alturas. Este médico explica que no frio, o corpo gasta mais energia para se manter aquecido. A necessidade de calorias aumenta um pouco, elevando a sensação de fome. A gente também tem mais fome. A questão é que essa fome acaba sendo muito maior que realmente o nosso aumento calórico. Para evitar uns quilos a mais na balança, o médico indica o consumo de carboidratos integrais e sopas à base de legumes e proteínas, sem o acréscimo de macarrão, arroz ou pães. O chocolate não é proibido, mas deve ter pouco açúcar e mais de 60% de cacau. Outra dica para matar a fome insaciável do inverno é incluir gordura boa nas refeições. Vou dar uma dica de algumas gorduras que são melhores a gente consumir, como por exemplo, o azeite de oliva, o abacate e as sementes como castanhas, amêndoas, castanhas de caju, que são excelentes formas de gorduras boas que você pode consumir. Para manter o foco na dieta mesmo no inverno, a Gabriele investe nas marmitas. E graças a este planejamento alimentar, a educadora física perdeu mais de 40 quilos em um ano. Eu planejo de manhã cedo, às vezes até no dia anterior, como vai ser o meu dia. Planejo cada refeição, o horário dela e aí vou colocando tudo já nos potinhos. Então eu saio de manhã já sabendo exatamente como vai ser meu dia. Uma das estratégias da Gabriele para emagrecer foi incluir o exercício aeróbico na rotina de treinos. E assim, pulando corda, ela conseguiu aumentar o gasto calórico todos os dias. Mesmo no frio, ela não deixa de treinar. Na academia, a musculação é outra aliada para manter a forma. O treino pesado ajuda inclusive quando a Gabriele se rende a alguma tentação e sai da dieta. É um bom momento para comer alguma refeição mais calórica, porque o corpo vai utilizar essa refeição, ela vai utilizar essas calorias para a recuperação da massa muscular. A preguiça nesta época do ano sempre surge. Por isso, ela guardou roupas antigas de quando vestia manequim 48. É bacana de tu ver como a tua capacidade de querer algo te levou a algum lugar tão bacana. E aí, bom, aí tu já acaba não querendo mais sabotar esse teu processo, que já teve um resultado tão legal. Bacana. Bacana.